salve salve rapaziada mais um vídeo só começando rapaziada no vídeo de hoje vamos tá colocando marcha na área ouvinte mano muita gente tava com dúvida aqui que nós ia lançar se ia lançar catraquinha normal ou marcha mano vou explicar a respeito da catraca normal e porque eu obtei por essa marcha uma a catraca normal mano se você deixar ela muito pesada para você andar em uma reta de boa você pedala muito mano tá ligado força muito e quanto você tá mais rápido no grau mano ela fica muito leve então tem um seu lado bom e seu lado ruim tá ligado o lado tipo bom tá ligado tá da catraca normal que ela é bem mais barata e também ela não tem o período da manutenção já de marcha tem né se quebrar um cano a corrente algo do tipo comprei esse sistema todo de marcha aqui mano os os pedal plataforma comprei o pé de vela catraca comprei o jogo de o jogo de centro né de rolamento né mano já é um material bem mais top é bem mais caro mas esse sistema não dá dor de cabeça comprei um câmbio da Yamada tá ligado caminho bom comprei aqui a coroa né mano coroa de três ó é bom então que dá para usar aqui ou aqui essa bike não vai ter câmbio é dianteiro só câmbio traseiro e comprei a corrente aqui correntezinha é boa comprei aqui os pedal mano olha o tamanho dos pedal mano ó esse aqui ó esse aqui é o top né uma catraquinha aqui ó de seis mano essa daqui ó essa daqui é top hein mano ó bem bonita ó vocês analisar ó ó uma duas três quatro cinco seis tem a de né mas parece que a de sete se aumenta dois dentes só então não ia tanto é melhorar né e outra coisa como que é quadro aro vinte não é bom ficar abrindo quadro né mano a de sete já ia dar aquela vida no quadro pezinho de vela né mano novo gerado esse daqui ó e não vai começar a vontade né mano tá aqui ó e eu vou tá filmando algumas coisinha para vocês outras coisas não vai ter como né mano porque eu vou montar sozinho vou montar um bagulho bem feito como eu tô montando aqui em casa tá ligado eu tô montando lá na bicicletaria então tem que ir na manha às vezes eu esqueço alguma ferramenta tem que buscar mas vamos começar montando certinho primeiro etapa eu vou tá colocando aqui a catraca né mano vou tá colocando a catraca vou tá desmontando a roda por isso que eu falei aqui lá no vídeo que eu não ia ficar deixar tudo montadinho porque eu ia mexer né vou tá soltando aqui só deixei só no lugar vou tá tirando e eu vou colocar já a catraca de seis no local aí rapaziada coloquei já catraca de seis no local fiz uma distancinha que eu acho que tá bom se caso precisa de alguma coisa vou jogar só uma arruela aqui só para dar uma distância um pouco é para a corrente não bater aqui no quadro mas eu acho que não mano acho que que vai dar bom certo coloquei o câmbio já no local certinho ó já aprendi ele agora vou tá fazendo consisteminha dali ó vou colocar vou montar o pé de vela né vou colocar o rolamento certinho bonitinho e saca-traca aqui mano é de seis eu tenho que pegar um passador depois mano para mim montar aqui mano como que não vai ter câmbio na frente ali já para não desenrolar eu vou montar certinho aqui o pé de vela ou eu daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês depois é só colocar os pedalzinhos e talvez já hoje ela já começa a sair do local e já dá para dar uma pedalada até eu fazer o sistema certinho né mano do do passador que eu vou fazer um trampinho bem top que vocês vão curtir vamos tá montando né vai ser tipo assim rapaziada você vai encaixar aqui ó aqui ó ela tem um encaixe que ela trava certinho aí você vai jogar uma dessa aqui ó e essa daqui as duas vem da mesma medida daqui ó e eu ver qualquer da cima tem uma que é diferente eu ver qual que é dessas duas aqui ó então rapaziada aqui ó a diferença dessa aqui ó e da outra ó que aqui ela não vai passar aqui ó certo então essa daqui é de fora que ela que vai travar aqui ó do outro lado certo e essa daqui é daqui de dentro eu vou tá apertando certinho para apertar aqui certinho precisa do vídeo uma chavinha né uma chavinha de fenda e um martelinho para apertar bem para nós começar a montar e vou prender um rolamento e depois que eu vou passar aqui ó eu coloco o rolamento desse lado porque senão fica muito triste de passar os dois apertei aqui né rapaziada já tá nesse queiminho então vamos pegar os rolamentos né como tá montando os rolamentos vamos ver se ele vai encaixar aqui eu vou ter que ir fazer um trampinho aqui no quadro de poder encaixar mas eu acho que encaixa mano esse quadro é bom mano aqui tá aqui encaixa de boa porque tem uns mano que é muito chato para encaixar o rolamento que é de boa a por rolamento foi mais fácil tá ligado para você não ficar se matando mano passa uma graxa aqui assim ó ó o rolamento foi mais de boa entendeu então eu vou tá aprendendo aqui que a pouco eu volto aí rapaziada esse lado aqui ó encaixou o rolamento não precisa ficar batendo algo do tipo ficou um trampinho legal mano agora só precisa desse lado deixa eu mandar um bravo aqui ó mano quem tá ficando bonita é ela né ó esse é isso ó ó esse lado aqui ó eu pego o rolamento ó o rolamento vai encaixar de assim ó joga aqui ó o pé de vela ó o caixa lava ó e será que esse lado vai ser mais difícil e nada foi de boa ó ó na mão ó precisa nem ficar batendo quando o quadro é bom outra fita né É aqui ó Só puxar pra cá e começar a apertar, mano Ele deixar aquele modelão Aí, rapaziada, eu montei certinho aqui, ó Apertei, ó Ficou bom, mano, o bagulho, ó Ó, não tá pesado e também não tá com folga, mano Ficou show de bola Vamos colocar os pedaos, né, mano Os pedaos tem um lado aqui, ó Aqui tá escuro, quero ver eu achar o lado, mano Aqui, ó Aqui, rapaziada, quase não dá pra enxergar, mano Lado L, mano É desse lado aqui, ó Que é o lado esquerdo E o lado R, mano É do lado direito, que é do outro lado, ó E o bagulho tá saindo os trampos, fi Vou tá instalando certinho aqui, ó E falta só a corrente, né, mano Pro bagulho ficar 100% Rapaziada, eu vou fazer os pedaos Tem que achar pra vir, eu nem sei se ele é 17, mano É 16, 17 Aí sim Mano, só seria o tamanho do pedal na bagulha Vou pegar o lado da bagulha Vou pegar o lado da bagulha Vou pegar o lado da bagulha Rapaz, não vai dar muito dor não essa garofa Esse cara tá com folga Agora o lado da bagulha tá solto Deixa eu ver se tá na posição boa aqui, ó Ela já quer mais, rapaziada E aí já tá na, aí tá na Aqui ele pode ir lá em cima Está lá em cima aqui, ó Aí em cima E já era fino Fica aí, filho Fica aí Aí rapaziada Olha como que tá ficando, mano Coloquei a catraca O câmbio Montei aqui, né O pé de vela Coloquei a coroa Coloquei o isolamento Agora eu coloquei os pedal Certinho Olha como que tá ficando, filho A nossa aro 20 de manobras, filho E agora Vamos tá colocando a corrente No modo raiz, filho Um preguinho Eu vou fazer a medição dela aqui Pra quem não sabe Você coloca Na menorzinha aqui, ó Passa a corrente certinho Pro lado do câmbio E coloca aqui, ó E vai dar certinho, filho Aí rapaziada Eu vou ter que tirar esse gomo daqui Pra poder encaixar ali, ó Aí vai ser no modo raiz Esse preguinho, filho E vai dar bom, filho Confira É, tá parecendo que tá de noite, né, mano Mas o trampo fruiu, filho Mesmo sem a chave Deu bom Filma, não sei que tá A noite Aí, ó Ficou certinho, mano Agora é só regular o câmbio, né Depois, né, ó Ó Certinho Tem que regular Por isso que tá com esse barulhinho Mas ficou 100% Ficou filé E aí, rapaziada O que que vocês estão achando aí Da Aro 20 aí Edição Copa do Mundo Mano, tá vindo muita novidade E nos próximos vídeos Vamos ver o que que a gente vai tá fazendo Então tamo junto Esse daí foi o vídeozão E logo mesmo tem mais novidade Na Aro 20 Edição limitada do Brasil, molecote E aí, ó E aí, ó E aí, ó